Então, você já pensou no presente para dar para o seu amado, a sua amada no dia dos namorados? Pois eu tenho a sugestão para você fazer bonito e não gastar nada. Aproveite a promoção do programa Cavalos Crioulos e Botas Malacara para o dia dos namorados. Para participar, você precisa ter curtido a minha fanpage, compartilhar esta postagem e enviar uma foto onde apareça o casal e o cavalo crioulo. As fotos poderão ser enviadas até o dia 11 de junho. A escolhida será anunciada aqui no programa Cavalos Crioulos no dia 15. E o casal vencedor ganhará dois pares de Botas Malacara, um par feminino e um par masculino. Bom demais, não é mesmo? Dá só uma olhada nas fotos que eu já recebi. As fotos poderão ser enviadas até o dia 11 de junho. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Lembrando que a Malacara está com a coleção toda nova. Agora com loja não somente em Gramado, mas também em Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos. Música A Malacara chega no inverno de 2013 trazendo as novas tendências, buscando surpreender nossos clientes. A mistura dos materiais couro com os tecidos também veio para ficar. Os jeans, o xadrez valoriza e enobrece o produto. Música A exclusividade dos metais, os estribos, os bridões continuam em evidência. Música Além disso a gente tem a coleção de jaquetas, os coletes em matela C, que vestem super bem com um corte fino, elegante. Música Música